Música Oi pessoal, essa é a segunda edição do Buzzers, nosso programa mensal aqui da redação do Monkey Buzz. E nesse mês a gente vai falar um bloco sobre letras de música, o que a gente considera bom numa letra de música, o que a gente gosta nas letras de música. No segundo bloco a gente vai falar de formas de consumo de música, streaming, discos, como cada um gosta de consumir sua própria música. No terceiro vai ser o bloco fixo, que a gente vai comentar os melhores álbuns que a gente ouviu esse mês. E o último bloco de dicas gerais sobre filmes, livros, vai ser bem legal, espero que vocês gostem. Eu sou o Lucas Repulo, ele é o André Felipe de Medeiros, Lucas Cassoli, e a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre letras de música que a gente curte ou não curte e que a gente aprecia numa letra de música. Bom, eu acho que a letra de música tem que sempre vir com uma proposta que se identifique com a música, com a parte instrumental. Então eu acho que você... Sei lá, vamos por exemplo, o Backseat. In the Backseat, do primeiro disco do Arcade Fire, do Funeral. A música, ela se identifica nesse momento que, por exemplo, a letra fala que ela gosta da paz do banco de trás do carro, exatamente. porque os pais dela se envolveram no acidente de carro e ela tava, acho que no carro, se não me engano. A música, ela acompanha, ela tem essa identificação, tipo, do meio da mesma temática. Então eu acho que o principal aspecto, assim, de uma letra boa é ela concordar, assim. Você colocar propostas desconexas, talvez não fique uma coisa ruim, mas a letra boa tem que se casar, acho que tem que se casar. Eu concordo totalmente, eu ouço música da mesma maneira, mas eu acho que tem a ver com tudo, assim, não só com se a letra é triste, a música é triste, mas às vezes é legal quando a música sabe combinar umas notas certas, a letra, desculpa, os versos conseguem combinar uma nota certa com a música, sabe? Então a entonação, a frase musical, ela pode acompanhar, ou dependendo da proposta, então ela pode extrapolar a frase das notas, da melodia também, e isso faz toda a diferença pra mim. Talvez a questão seja até assim, que parece que elas foram construídas muito uma interdependente da outra, né? Não tem como você separar só. Ouvir aquela letra, lê aquela letra, né? Só lê o texto, não vai ser tão legal. Ou ouvir só a música separada da letra também, ela perde parte do sentido. As melhores letras são as que estão muito dependentes da música. Eu sou meio peculiar, porque eu confesso que eu não costumo, não é a primeira coisa que me chama a atenção, ela não costuma ser a letra da música, eu sempre ouço. Depois eu vou prestar atenção, depois que eu já tô numa outra fase de apreciar a música, eu vou prestar atenção naquilo. Então, e aí eu gosto muito de letras de fácil identificação, assim, sabe? Eu gosto, eu acho interessante, se é uma banda que eu já gosto muito, tipo Vampire Recon, e tem aquela letra um pouco mais desafiadora, que você tem que conhecer bem mais do que a banda Kiss naquele momento, conhecer o histórico da banda pra você ter uma noção melhor do que eles estão falando, eu acho legal, mas aí você precisa de muito tempo gostando já daquilo, pra ter esse pique de ir atrás de tudo isso. Agora, letras muito cotidianas, assim, tipo, Story of a Man do Tiago York, quando eu ouvi a primeira vez, assim, sabe? Já é aquela coisa que você pensou, é meio... Igual ler o BuzzFeed, que você lê aquela coisa e fala, nossa, eu pensei nisso, sempre pensei nisso, há muito tempo a mesma coisa acontece com a letra do Story of a Man do Tiago York, eu acho isso muito interessante. O que mais me chama atenção direto é a letra. Acho que a primeira coisa que eu paro pra ver o que é aquela música de fato. Tirando, é claro, aquela música que tem uma super batidona, ou uma, sei lá, um riff muito característica, é claro que tudo rouba atenção, assim, né? Tem o vocal e tem a letra. Aí, às vezes, o vocal é muito carismático, mas a letra, por si só, pode não chamar tanto a atenção de primeira. Às vezes, o vocal é tão bem executado que ele cobre, né, a letra. Exatamente. Você tá prestando mais atenção na performance do vocalista do que na letra. Às vezes, ao contrário, a letra chama mais atenção do que o vocalista. É, e tem muito vocal também que não é excelente, mas a letra é ótima e se a pessoa sabe interpretar bem aquilo, né? Tom Jobim, né? Por exemplo. Por exemplo. Se a pessoa sabe interpretar bem aquilo, sabe? Transmitir a mensagem de um jeito legal também, é mais do que o suficiente, né? Fica ótimo. Eu acho que eu fico no meio termo, assim, eu presto muita atenção na música, né? Principalmente na música. E quando eu mastiguei já o disco, assim, eu pesco uma frase, assim, de uma música, assim. Então, por exemplo, no disco do Death Cab for Cutie, o Plants, que é de 2005, eu lembro que eu tava escutando um dia, assim, tava escutando, já tinha escutado o disco bastante, às vezes eu tava nos favoritos, assim. Aí ele falou, né? Traduzindo, né? Amar alguém é ver essa pessoa morrer, né? Mas eu falei, e cacete, o que significa isso, né? E daí, acho que a letra, ela tem que causar uma curiosidade em você. Então é interessante quando você, tipo, você fala, caramba, o que ele tava pensando, assim, óbvio que você tem o fator, você falou, né? Tem que conhecer a história do Vampire Weekend pra conhecer tal coisa, a história do Death Cab, Mas você formula várias análises, isso que é o legal, você poder imprimir a sua personalidade e ver isso de diversas formas, como me conviram, acho que é mais ou menos por aí. Certeza, eu vi Los Hermanos a adolescência inteira e isso tinha muito, e a gente tinha entre os amigos mil conversas, assim, do que, meu, o que essa letra tá falando? E a banda foi escrevendo de um jeito cada vez mais... Eu não vou dizer que é mais passível de deputação, porque sempre foi, obviamente. Acho que tem umas lacunas maiores na letra ou na própria música, acho que ficou cada vez menos óbvio do que aquilo eu tava falando, assim. Mas às vezes até uma construção que tinha umas elipses interessantes, então eu lembro quando saiu o 4, você dá o play e a primeira faixa, a dois barcos, né, fala pode ser que a maré não vire, pode ser do vento vir contra o cais, e se já não sinto os teus sinais, pode ser da vida acostumar. Será, morena? Então tem aí umas quebrinhas, tem uma mensagem que tá sendo bem passada, mas você precisa parar e querer entrar naquela mensagem, você precisa acompanhar o barco mesmo, pra onde ele tá indo, assim. Isso eu curto bastante até hoje, muita coisa que eu ouço e que eu curto a letra é quando ela me convida pra acompanhar ela, assim. Ela me convida pra... nem necessariamente que eu me identifique com ela. Mas convida você a analisar ela. Exatamente. A buscar um significado, né, de certa forma. É, e pelo contrário, na verdade tem disco que eu ouço e que não tem nada a ver comigo, tem música que eu não identifico nada com aquela letra, mas eu gosto muito daquela letra. É, é curioso você falar de não se identificar, que eu lembro o que você escreveu antes, sobre o Fora de Época, né, do Anthony e do Johnson, que os temas eles envolvem se apaixonar por um menino morto, transexualismo, então são temas que você, tipo, você não se identificou, obviamente, com a proposta, mas você, de certa forma, se identificou com a música, com o texto geral. Isso é que é interessante. A música não precisa falar diretamente sobre uma situação que você vivenciou, mas ela causa, ela desperta a curiosidade, né, o escopim dela, acho que é isso que eu entendo. É, esse é um exemplo pra mim muito peculiar, porque isso é muito raro de acontecer comigo. Eu preciso ter uma identificação bem grande com a temática do que a banda tá falando, mas acho que o Anthony conseguiu, assim, interpretar aquilo de uma maneira tão emocionante, assim, que você se põe na pele dele, então esse é um exemplo muito raro. Mas eu ainda preciso muito daquela coisa da identificação, assim, isso foi o que me fez me encantar muito pelas letras do Arthur de Sound System, por ser o próprio James Murphy, cada vez que eu ia conhecendo mais ele, você vai entendendo quais eram os questionamentos e quais eram as coisas que ele tava vivendo ali, que tava fazendo com que ele quisesse colocar aquilo nas letras dele. E uma comparação meio engraçada de se fazer, eu acho que é igual quando você tá construindo uma empresa nova, uma startup, um aplicativo, que é aquela coisa, constrói uma coisa que seja boa pra você, que vai ter outra pessoa que vai precisar daquilo também. Acho que letra de música tem muito disso também. Então, seja sincero na letra que você tá falando, o que você realmente tá sentindo, aquilo que você tá, que vai ter alguém que tá sentindo a mesma coisa, tá se identificando com aquilo e vai acabar gostando do que você tá escrevendo. E acho que mais que isso, mesmo quando a letra é muito sincera, pode ser que eu não me identifique com ela, que é esse caso aí, mas ela é tão sincera que ela me chama a atenção, ela me desperta a curiosidade. E, bom, eu pessoalmente gosto muito de coisas sinceras, eu gosto muito de sinceridade. Então, quando eu vejo isso, quando eu vejo um artista sendo sincero na letra dele, na interpretação dele, eu quero ouvir mais e eu gosto daquilo. E às vezes é alguém que não me identifica com nada, assim, mas eu gosto muito. Eu tenho pra mim, é uma questão muito pessoal, mas eu acho que os artistas da Grã-Bretanha e da Irlanda, eles fazem isso muito bem. É o Keaton Hansen, que ele é um cara também que tem uma força tão grande nos versos dele. E a voz dele é super fraquinha e tal, é claro que interpreta muito bem a mensagem que ele tá passando, mas a força tá na letra. E, infelizmente, ele tentou no seu humor, às vezes. Porque ele costuma escrever de coisas bem... Ele mata o seu humor. Ele mata o seu humor. Mas isso é ótimo, porque tem tanta sinceridade também no que ele tá escrevendo, tem tanta força ali, é tão de verdade, que você ouve e você pode não ter passado por aquilo. Nunca na sua vida, talvez, mas você vai falar, caramba, eu tô entendendo isso. É, o Keaton Hansen, eu passei por isso. Quando eu escutei o primeiro disco dele, na primeira escutada eu pensei, putz, não, cara, é muito mimimi, esquece. Aí eu comecei a dar uma segunda escutada, cara, você vê que a proposta dele é... Beleza, ele vai falar do término de relacionamento dele de um jeito que é muito raro, uma coisa muito, muito forte. E eu pego, porque eu não gosto muito de voz violão, assim, esse estilo folk, assim, mas é uma coisa pessoal. Mas as letras dele e a interpretação dele, principalmente a interpretação dele, é o que garantiu, assim, olha, Keaton Hansen é muito legal, vale a pena escutar. E aí, do lado deira abaixo, escutando ele. O mais legal das letras dele é que ele usa palavras muito simples. As músicas mais fortes, mais impactantes, só quando ele fala, ele sabe que você não gosta, que gosta de ser beijado quando você tá brava, sabe? Ou então quando ele fala, eu tô com saudades do espaço entre as suas sobrancelhas. São coisas muito simples, assim, mas são quase figuras de linguagem pra coisas muito maiores que vêm com aquilo e você absorve muito rápido, assim. Porque pra mim, eu tive alguns casos muito engraçados do quanto você pode mudar a sua percepção de alguma música depois que você conhece o que tá por trás. Um exemplo bom é o Summon Great, do LCD Sound System, que é uma faixa do Sound of Silver, esse disco, ele dedicou completamente pro terapeuta dele, que morreu, logo quando ele tava mais ou menos na metade da composição do disco. E essa música em específico, ele fez exatamente, que é uma das músicas mais, que o pessoal mais gosta do disco, ele fez exatamente pro terapeuta dele. Só que se você ler sem saber dessa história, pode ser uma música de termo de relacionamento, de, sei lá, brigar com seus pais, brigar com um amigo, uma perda de alguém importante. Só que quando você percebe aquilo, aí você pode até, sei lá, você ouve aquela música quando você terminou seu namoro, aí depois você vai descobrir que é pra um terapeuta, muda completamente sua percepção, várias coisas que você percebia ali. São estranhas na hora de você tentar se identificar de novo com aquilo naquele mesmo contexto que você tinha se identificado antes. Não que mude o que realmente pode significar aquilo pra você, porque a arte tem muito da coisa, da sua percepção pessoal, né? Eu observo que essas coisas são meio maleáveis às vezes, né? Talvez a música do terapeuta vai servir pra mim numa identificação quando eu perdi uma outra coisa na minha vida, não necessariamente mais uma pessoa, mas até uma situação, alguma coisa assim que passou e aquilo eu posso usar pra uma reflexão minha, né? E aí também é quando a gente pensa nisso que eu entendo vários artistas que preferem não comentar muito suas músicas nesse sentido, sabe? Não, eu prefiro que você não saiba pra quem que eu fiz essa música, o que que eu tava passando que me inspirou isso, porque de fato aí não é um estudo da música do cara, né? Mas aí é um estudo de ouvir a música, como é que você ouve, o que é muito interessante. É, eu tenho meio dificuldade com isso, eu... Eu sinto que eu tô usando a música errada, sabe? Eu tô usando do jeito... Não li o manual de instrução direito pra ouvir, assim, é uma coisa muito curiosa. Eu penso numa música do Fleet Fox, do Help Us In Us Blues, o segundo disco, né? que é a Help Us In Us Blues mesmo. Que o Fleet Fox, ele vem de um histórico, assim, de... O primeiro disco dele é mega medieval, é cheio de fábulas, né? Uma coisa mega narrativa, assim, interessante. Aí, esse segundo disco, esse Help Us In Us Blues, ele fala que ele preferia se sentir, ele gostaria de descobrir o sentido da vida dele, né? Tipo, ele usando várias metáforas. E você vê, você pode... O sentido da vida, né? Ele coloca esse grande tema. E aí que é legal, você vai pegar daquele tema o que te interessa. Então, ah, o sentido da vida, como é que você vai descobrir isso? Não sei. Pode ser num relacionamento, pode ser arranjando um emprego, descobrindo... não sei, escalando o Everest, seja lá o que seja, entendeu? Então, é legal essa, você pegar... Talvez seja uma estratégia de recomposição de letra, né? Você pegar um tema grande e a pessoa se identifica, assim. Não sei se é válido ou não, mas eu acho interessante, assim, você imprimir a sua carga pessoal na música, assim. E quando a letra é uma historinha? Quando a letra conta, de fato, uma coisa, esse farói de caboclo? O farói de caboclo, exatamente. E aí? Eu acho que... Aí vai... Acho que é o mesmo padrão. Você pode tirar da narrativa, que aí é uma coisa mais fechada, mas você tira um ensinamento e esse ensinamento pode ser aplicado em 30 situações diferentes, então... Eu também acho. Você acha, sei lá... Outra música do Fleet Fox, né? White Winter Rhymnal, que ele fala de um bando de coelhinhos que estão andando, roubando morangos. O sentido que você vai aplicar, você que vai decidir, entendeu? Então, é tanto o tema maior quanto a narrativa, acho que elas acrescentam da mesma forma. Ah, isso aí. Não sei direito. E agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre formas de consumir música. Streaming, disco, como a gente costuma ouvir música por aqui. Até lá. E agora, no próximo bloco. 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 Obrigado.